Hora de voltar, o treino hoje bastante movimentado, o que você pode dizer exatamente para a tua função e o que vai ser necessário para esse jogo? Minha função tem que marcar bastante e apoiar, é um jogo que a gente sabe que as equipes vêm fechadas dentro de casa, creio que ser retorado não vai ser diferente, vai vir fechado, os refletos trabalham já imaginando o que vai ser no jogo, então nós temos que marcar forte e sair forte para o ataque, então trabalhamos bastante isso, amanhã tem mais um pouco, para que no domingo possa acontecer, infelizmente perdemos um jogo que não podia para o Ipiranga, mas já faz parte do passado, temos que vencer o CERC de qualquer coisa. O Zé Teodoro agora no treinamento pedia para vocês se movimentarem, como que vocês observam a percepção ideal para abandonar, por exemplo, a posição e abrir espaço para o companheiro, essa tensão, como é que vocês observam isso? Movimentar, pensar no lance antes, imaginar antes, porque fica difícil, a marcação é muito forte desse equipe que vem aqui dentro, é muito fechado e a marcação é forte, então se a gente não movimentar, não imaginar os espaços vazios antes do companheiro, fica difícil, então o Zé cobra bastante isso, você viu no lance, ele até faz, a gente tem que pegar isso como incentivo e fazer no jogo, porque no jogo é mais difícil no treinamento e nós temos espaço que nossos companheiros deixam, no jogo não tem, então nós temos que estar mais fortes para procurar os espaços vazios. Então o que você disse, o Zé cobrou, pelo jeito você está cobrando cada vez mais de vocês, mano? Tem que ter essa cobrança, tem que haver, você está muito grande e se ficar na mesma místima, não pode, então nós não podemos estar na situação que nós encontramos hoje, tem que cobrar, a cobrança tem que ser maior, nós jogadores, entre si, tem que haver cobrança também, então isso é normal, o Zé é um treinador que cobra bastante, mas também que dá muito moral, dá muito apoio, então isso tem que acontecer sim. O que a Dorada Rosa vai fazer para ser titular não só no domingo, mas na sequência do campeonato? Trabalha forte, trabalha forte, fiquei 15 dias de fora, o jogo vem atuando, vou ter essa oportunidade, de fazer o melhor possível, para que o Santos possa vencer, e o Santos vencer, em consequência, nós fazendo a propriedade de partida, eu tenho certeza que vamos poder manter. Arroz, no último jogo aqui, o Santos conseguiu uma goleada, no entanto, perdeu quando foi para o interior. A um ponto do G4, o Santos não pode vacilar, o que você acha da próxima partida? Não podemos vacilar de maneira alguma, nós temos dois jogos dentro de casa agora, nós temos que vencer, a gente sabe que o Santos não sai atrás, é um jogo difícil, aquele 6x0 passou, perdemos, o Santos já passou também, agora é o setelado domingo, o próximo, é um jogo difícil, a gente sabe que a torcida vai comparecer, vai nos apoiar a todo momento, e nós temos que fazer a nossa partida de campo, uma equipe aguerrida, uma equipe bussa, uma equipe batalha, que cobra bastante, eu tenho certeza, se não fosse 1x0, mas 1x0, muito importante os nossos três pontos.